boa tarde galera boa tarde aí né olha aí vamos testar o bichão né se usa aqui para ver o voo dele e vamos ver o ventinho parado na moda viu isso aí vamos ver daqui a pouco retorno decolar logo aqui ae galera certinho aí ó ó que ótimo planeio eita galera aí ó aí tá certo passar aqui baixinho para os amigos ver ó aqui vou calmo velamos de 1,65 viu deu certinho aí o peso ideal ó olha o nome lá né eita para ver não e depois vamos ver se vai fazer um voozinho de noite viu e isso é que tá com o led né passar baixinho aqui ó eita e o bom galera o motorzinho o bom e o ó subindo sossegado Eita, hoje tá bom, viu galera? Bem alinhadinho, ó, pra você ver certinho. Vou passar aqui de novo baixinho, né? Ó, de vez em quando pegando uma brisazinha, fica bem alinhadinho, né? Pra você ver certinho. Ó. Cara de pau, viu? Eita, galera. Pegou demais. Ó. Nossa, até o velame, rapaz. De dois metros, mas eu acho que não vai nem precisar. Se ele já tá bom com esse, tá planando o seu cejado, imagina que de dois metros, né? Dois e dez, se eu não me engano. Bastante comando, ó. Ó. E pra mim, aí? Olha. E aí, deu pra ver o nome? Deu, senhor. Coração. E aí? Tá aí, galera. Agora eu vou subir um pouco. Ação, menino. Ai, eu acho que o povo está perguntando o que é aquilo, hein? Eita, hoje foi bom, ó. Aqui, galera, está assim, mas já já vem chuva, viu? Tem umas nilvas ali, está dando umas brisas ainda de vento, ó. Ó. 60% está aqui o motor, galera, olha. Pranana. Esse motorzinho aqui é... Vê lá, mano. Esse motorzinho aqui, ele ainda é fraquinho. Ele é de 850 cv. Puxa 950 gramas, se eu não me engano. Isso é uma 11,6. 11,7. Só que esse aqui está com uma 10,6. Aí ficou bom, né? Bastante comando. Passar aqui de novo baixinho. Olha os leds acendendo lá. Dá para ver porque ainda está de dia, né? Está claro. Vou passar pertinho aqui acender os leds, né? Para ver. Mas acho que não vai ver, não, né? Está de dia ainda. Está claro. Não vê, não. Vou acertar na árvore. Não pare não. Sim senhor papai. Olha a minha cabeça. É isso aí galera. Olha essa bateria aqui é velha entendeu. Essa bateria aqui é velha. Já vai fazer bem 3 anos que eu tenho ela. Mas vamos ver aqui o motor. Vixe frio frio. Não esquentou nada galera. Nada nada. Esquentou nada. Olha. O esco aqui. Vixe. Tudo geladinho. Ficou bacana galera. O velame de 1,65 viu. Olha o LED aqui ó. Com acionamento pelo rádio ó. Ó. Agora eu vou botar o de 2 metros. Vou colocar o maior agora. Vamos ver né. Como é que ele vai se comportar. Tem outra bateria ali. Eu vou comprar umas baterias novas. Essas daqui estão ruins. Comprar umas baterias novas. Essas daqui já estão velhas né. Mas é isso aí. Pode ir. Valeu. Tchau. 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 Tchau.